E agora a gente muda o clima e vamos para a notícia, faltando 20 minutinhos para as 7 horas da noite. Infelizmente, o Sérgio Alerta traz agora a informação de mais um acidente. Acidente com morte na BR-277. O motorista de um caminhão não resistiu aos ferimentos após tombar o veículo. Roberto, deixa eu conversar com você, explica pra gente onde e como isso aconteceu. Wagner, ainda não se sabe o que teria causado esse acidente, mas, de acordo com algumas informações coletadas ali no local pela polícia e também as marcas de frenagem na BR-277, tudo indica que o motorista da carreta teria perdido o controle da direção. O veículo que estava carregado com óleo vegetal tombou ali na beira da rodovia. O motorista ficou preso às ferragens e não resistiu, infelizmente. Ambulâncias do SAMU e também do SEAT foram deslocadas, mas os socorristas, infelizmente, não puderam fazer nada. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local, o local passou por perícia e agora a causa desse acidente passa a ser investigado. A PRF também esteve ali para auxiliar o fluxo do trânsito, que foi, claro, prejudicado por conta do tombamento da carreta. O corpo do motorista desse veículo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cascavel.